Será que tem como um review ser imparcial? Tem muita gente falando que não, tá? Porque você tem uma série de experiências que formam o seu caráter, que formam a sua personalidade que formam o seu gosto que te levam até algum lugar algum determinado lugar e que baseado naquele ser humano que tá ali o review nunca é imparcial porque sempre tem a sua opinião sempre tem algo que você vai gostar ou se você não gostar eu não acredito, sabia disso? E aí, manos, eu sou o Patife e hoje, enquanto tá rolando uma gameplay aqui de Starfield ao fundo, sim, eu vou passar pano! É isso mesmo que vai acontecer aqui mas eu vim falar um pouco também sobre imparcialidade não tem sido o meu review, tá dando bastante comentário bastante comentário legal eu pensei que ia ser um pouco mais agressivo até que não, até que foi tranquilo mas aí eu vim falar sobre esse termo, né? da imparcialidade porque algumas pessoas que gostaram do review falaram que acharam que ele foi bem imparcial e aí, hoje em dia, você conversa muito sobre isso que não existe imparcialidade, né? que sempre que você faz alguma coisa, né? as suas experiências humanas, é isso elas te trazem até ali então, mano, pô se você jogou a vida inteira Final Fantasy a hora que toca uma musiquinha do Final Fantasy clássico no Final Fantasy XVI a sua memória afetiva vai fazer você gostar mais daquele jogo, né? e no Starfield, isso valeria pra um fã de Bethesda, né? a pessoa que ela gosta de Bethesda a hora que ela percebe o ambiente que ela tá o estilão, aquele formato realmente ela tende a gostar do jogo por mais que ele tenha questões a enfrentar aí ou enfim, né? e aí, é disso que eu vim falar com vocês hoje é realmente só um bate-papo eu tô gostando bastante desses vídeos que a gente vai trocando uma ideia até porque eu refleti sobre esse vídeo hoje, né? então, ontem eu fechei a live tudo, fiz minhas coisas, meu banho sobrou uma horinha, duas horinha ali e eu vim jogar Starfield, mano, avontos aí eu fiquei jogando Starfield avontos dormi, pensando no jogo acordei hoje de novo e, mano, eu falei e aí eu fui pra sala não tinha como vir pro estúdio de manhã e eu falei, mano, vou jogar mais um pouquinho eu já tinha instalado ele no Xbox, né? e aí joguei na tela lá eu jogo em 4K, né? toda a minha série eu gravei em 2K então lá foi em 4K e, cara, e aí tô lá jogando e tô curtindo o jogo, assim, sabe? tipo, eu tava explorando espaço fiquei fazendo missão fui negociar aí eu fui depois caçar uma galera no espaço eu precisava upar o nível da minha arma então, assim, eu fui jogar desencanado, né? não fui fazer a campanha que eu ainda vou fazer a campanha, né? mais coisa da campanha em live então eu fui só explorar o jogo mesmo e, mano, foi uma delícia, assim eu tô realmente bem feliz com o jogo e quando eu fui fazer o review, né? eu tava muito preocupado porque quando eu vou fazer um review de todos os reviews aqui do meu canal é óbvio que a minha experiência, né? se eu gostei ou se eu não gostei é o que vai editar grande parte do tom daquele conteúdo, né? mas quando eu vou fazer um review e eu acredito que a gente consegue, sim alcançar alguns níveis de imparcialidade eu consigo avaliar o que é bom e o que é ruim e o que eu gosto e o que eu não gosto e colocar isso em caixinhas diferentes eu não sei se vocês conseguem também às vezes eu não gosto de coisas que são muito boas e às vezes eu gosto de coisas que são ruins e faz parte eu acho que realmente eu consigo avaliar isso, né? então quando, por exemplo, né? agora o Starfield tá em alta então eu tô usando ele e cara, eu gostei muito da experiência do Starfield mas eu sei identificar os defeitos eu acho que eu consigo parar, né? e óbvio que eu acho que eu não consigo ser 100% imparcial a minha experiência vai ditar o tom do que eu vou dizer e o peso que aquilo tem também em cima de mim mas eu acho que hoje depois de tanto tempo, né? eu consigo olhar pra um jogo e falar pô, isso aqui é um ponto fraco desse jogo, né? independente de eu gostar ou não desse jogo o que eu vi mais conflito disso dentro dos meus conteúdos ao longo desse tempo é com relação aos loadings por exemplo, né? o loading é ruim o loading, a tela de loading ela é ruim, né? mas apesar de eu saber que ela é um defeito ela não me incomoda em nada no Starfield, né? algumas pessoas disseram talvez porque como eu tô jogando no PC eu senti menos o impacto hoje eu fui jogar no console até pra saber também um pouco disso e de fato o loading ali demora um pouco mais mas ainda assim não chegou a me incomodar mas eu sei que eu consigo dizer que é um erro do design do jogo quando você tá numa cidade e você vai entrar numa casa e aí tem que dar loading pra você entrar num lugar que sei lá tem tipo 6, 7 metros quadrados pra você sair tem outro loading então eu sei que isso é um defeito mas de novo não me incomoda então no final das contas eu acho que e principalmente no meu review eu fiz muito isso foi pontuar os pontos que eu sei que são ruins mas se esses pontos e eu falei isso no começo do meu review eu falei ó, eu vou pontuar os defeitos e se forem defeitos que você entende que você não consegue aceitar que você não consegue conceber aquilo você não consegue receber você não consegue se divertir por conta desse defeito aí o jogo não é pra você mas agora se você olhar pra esse defeito e conseguir passar por ele e não for algo que você acha que vai te incomodar segue o baile por exemplo aí eu fui do loading o loading realmente eu entendo hoje que é um negócio que menos loading seria melhor pra experiência do usuário mas eu vou falar por exemplo sobre os diálogos do Starfield vai, os diálogos do Starfield a gente tem aquele personagem a imagem cola no rosto do personagem eu achei que visualmente esse jogo tá muito bonito mesmo a aparência o detalhe a textura dos personagens na hora do diálogo os olhos são muito expressivos no sentido de são muito visuais eles tem uma qualidade visual muito alta mas ao mesmo tempo eu sei que é ruim sabe aqui o pessoal fala daquela carona de peixe tem muito a ver com o ângulo da câmera também ela abre assim ela cola no personagem então você fica vendo buga muito as expressões faciais são estranhas então eles demonstram emoções de maneira estranha a gente tipo a nossa cara de estranheza a gente mexe as duas sobrancelhas eles tem aquela cara meio travada então eles estão bravos estão felizes estão tristes de novo me incomoda não me incomoda eu sou super habituado com isso porque eu joguei a vida inteira mas eu consigo perceber o que incomoda as pessoas e aí eu acho que é nessa hora que a gente consegue tentar inserir a imparcialidade nesse negócio do review e aí é óbvio que eu leio ao longo desses anos já estou mais que acostumado a ler absurdos então por exemplo eu já li muitas vezes das pessoas falando que se depender de mim outras pessoas as pessoas não teriam videogame porque pra mim é melhor que as pessoas não tenham videogame pra que elas assistam eu jogando e não é óbvio que tem uma parte do meu público que eu sei que não tem condições financeiras de estar com aquele jogo naquele momento e me acompanha pra realmente seguir mas mano essa é a menor parte do meu público a maior parte do meu público me acompanha por conta de dica por conta de review e o review pelo menos eu imagino que não só eu a maioria dos produtores de conteúdo a gente faz muito voltado pra pessoa que está na dúvida se vai comprar o jogo ou não se vale a pena ou não comprar o vídeo de dicas é mano 90% das vezes são pessoas que tem o jogo então a dica o tutorial o guia que é a base do meu conteúdo que é o que mais me dá view disparado se eu pego os analíticos do meu canal o vídeo mais recente sempre assim o top 6 vídeos são tipo dois vídeos mais recentes do canal dois vídeos que saíram e se deram bem essa semana mas é o The Nwing cyberpunk sabe porque vai lá no vídeo o cara entra ali quer uma dica quer algum conteúdo e aí ele mergulha aquele guia que eu faço então eu acho muito engraçado porque é o que eu estou falando então as pessoas tem inúmeros tipos de acusações e aí às vezes eu sinto que é muito engraçado porque a própria acusação normalmente ela não é imparcial então ela ela cria uma história dentro da cabeça dela para aquilo ser justificável então você falar para mim que é óbvio que eu não quero que as pessoas tenham videogame porque é melhor que elas não tenham porque elas assistem o meu vídeo não na verdade quanto mais pessoas têm videogame quanto mais pessoas estão jogando o jogo estão jogando melhor para mim o mesmo vale para a questão mesmo do jogo é óbvio que eu quero trazer jogos que vocês gostam então Pati você está tentando muitas vezes eu vejo também você está tentando me convencer a gostar de um jogo e não em partes não mas em partes sim se eu gosto de um jogo para mim é muito interessante que muitas pessoas gostem desse jogo por quê? porque a chance de eu ter mais pessoas consumindo meu conteúdo é maior então um jogo que nem o Starfield que muitas pessoas do meu público gostaram e foi muito legal porque eu venho nesse processo de troca de conteúdo então é quando tem um jogo que é totalmente distante bem distante do Rainbow Six que é o meu grande último jogo é muito interessante para mim porque aí eu estou trazendo um público que tem um olhar para jogos de RPG e eu estou pegando o meu público que está de Rainbow Six e estou mostrando para eles então para mim como produtor de conteúdo e eu de novo acredito que para a maioria dos produtores de conteúdo é interessante que vocês gostem do jogo quanto mais popular é um jogo melhor fica o meu trabalho mais conteúdo eu tenho para trazer mais diálogo eu tenho para fazer e aí eu acho também que talvez seja essa hora que seja difícil manter a imparcialidade então no meu review eu acho que é muito importante a gente dividir as coisas e uma das coisas que eu tento deixar claro é eu gostei do jogo eu gostei do jogo eu estou me divertindo eu não paro de jogar ele eu acho que semana que vem tem chance de eu parar de jogar ele com alguns dos jogos que estão vindo aí eu estou doido para jogar por exemplo Mortal Kombat eu preciso voltar para o Baldur também tem bastante coisa saindo aí e está sendo um ano mais frenético mas esse deve ser um dos últimos vídeos de Starfield que eu queria fazer e eu queria muito bater esse papo com vocês porque de novo é uma minoria que reclama que acusa que fala e são uns absurdos porque é sempre muito absurdo as pessoas quando elas falam que eu estou sendo pago para falar bem de um jogo ou para fingir que eu gostei de um jogo isso é um crime a pessoa literalmente está falando que eu sou um criminoso eu não posso e não é à toa que eu estou há 11 anos fazendo isso se eu começar a receber dinheiro e não falar para vocês e for investigado e descobrir acaba a minha carreira essa é a parada não foi no menor sentido até porque quem me segue quem gosta do meu conteúdo vocês podem ver nos meus conteúdos quando são patrocinados que eu falo eu tenho que falar no primeiro minuto do vídeo não é nem que eu posso falar em qualquer momento que eu posso colocar escondido não no primeiro minuto do vídeo você tem que deixar claro que aquele vídeo é patrocinado e sem contar que contam regras de todos os países então dependendo da empresa que fecha o acordo comigo essa regra é mais estrita porque aí eu tenho que obedecer a regra do meu país e essa empresa tem que obedecer a regra do país dela então enfim tem que ser algo bem claro eu sempre fiz isso bem claro e o feedback muito pelo contrário de negativo sempre foi positivo então sempre que eu gosto que eu estou sendo patrocinado e eu falo que eu estou sendo patrocinado meu público tende a ficar feliz por mim a mandar uma mensagem parabenizando e falando que eu mereço e tudo mais e normalmente quem vem me acusar é quem não me conhece e de novo qualquer gente pode conversar sobre isso mas literalmente seria um crime eu estar sendo pago e tentar iludir vocês e seria burro também porque de novo assim no caso de pago não seria burro seria eu tentando ser malandro mas agora eu vou supor que eu não gostei do Starfield eu não gostei do jogo que eu estou jogando eu forçar esse jogo para vocês e eu tentar enganar vocês me coloca em uma situação ruim porque quer dizer que eu vou criar uma cadeia para mim mesmo dentro daquele jogo então por exemplo eu amei o Armored Core eu adoraria estar trazendo infinitos conteúdos de Armored Core para vocês eu estou apaixonado o jogo é uma obra-prima mas ele não tem um feedback legal porque aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito do robô e tudo mais o Starfield é uma surpresa aqui a gente não tem muito sucesso com um jogo espacial então para mim é óbvio que seria excelente então se eu gosto de um jogo é óbvio que eu vou tentar trazer e mostrar para vocês os lados positivos porque se vocês gostarem do jogo é bom para mim porque aí eu vou poder produzir conteúdo desse jogo e seguir minha vida aí me divertindo fazendo o que eu gosto mas seria muito contraditório eu fingir que eu gosto de um jogo para agradar pessoas ou por conta de números ou alguma coisa do tipo e eu não faço isso eu não faço isso literalmente eu saí do GTRP no auge do GTRP porque eu não estava gostando então para mim ainda sempre soa muito estranho o cenário muda bastante quando é um review eu preciso entender aonde eu consigo ser o mais imparcial possível porque como eu falei quando eu faço um review eu estou me direcionando com a pessoa que está na dúvida de comprar ou não o jogo então por exemplo se um jogo que tem uma assinatura do Game Pass que tem na PSN aí é óbvio que eu sempre vou falar mano, testa o jogo tem uma demo e tal mas quando não tem eu sei que muitas vezes isso é bem importante no PC a gente tem fáceis reembolsos mas nos consoles já não é tão fácil você comprar um jogo não gostar e pedir reembolso então quando eu faço um review eu realmente eu tento ao máximo tirar a minha opinião tendo ciência de que a minha opinião o meu sentimento ele vai obviamente influenciar no meu conteúdo tanto se eu não gosto do jogo o que eu tendo a fazer é não fazer o review isso é bom deixar bem claro também porque mano eu odeio trabalhar com coisa que eu não gosto eu odeio ficar também macetando o jogo então pô quando eu não gosto de um jogo mano dificilmente eu vou zerar esse jogo sabe eu volto pra jogos que eu gosto por exemplo mano eu falei do Armored Core que eu tô amando e eu queria trazer mais conteúdo mas não dá feedback então pra mim seria legal que vocês gostassem tem o Street Fighter também eu tô amando Street Fighter 6 mas eu sei que não engaja meu público né pelo menos a base principal que vem é óbvio talvez você fale pô eu adoro adoraria ver mas a maior quantidade não né a maior parte não então são jogos que eu jogo em off que eu me divirto eu ainda tenho muito do videogame na minha vida eu não jogo só em live eu não jogo só produzindo conteúdo mas enfim eu só queria falar com vocês né que agora a gente tá entrando numa reta final da produção de conteúdo de Starfield pelo menos por enquanto eu ainda devo produzir por bastante tempo com mods com mais coisas o pessoal pediu a build também eu vou continuar jogando eu quero ver se bater no nível 50 60 mesmo depois de zerar ali tem muita coisa que eu quero fuçar sabe de ponto eu liberei peças novas hoje na verdade eu liberei peças novas na minha nave então tem muita coisa que eu quero viver mas é óbvio que eu tenho também uma estratégia de conteúdo outra acusação essa acusação é boa porque ela é verdadeira só joga o que tá em alta é meu trabalho eu achei engraçado isso mesmo essa acusação é boa é a do é o Patife joga com tudo que tá no hype é mano é literalmente o meu trampo e é muito bom eu amo eu amo jogar lançamento de jogo eu amo estar antenado sobre o que tá acontecendo é um nicho do mercado de games você pode às vezes ser focado em RPG você pode ser focado em jogo Souls você pode ser focado em jogo de corrida e o que eu venho ao longo desses anos 11 anos tentando construir é variedade e pra construir variedade eu preciso estar no hype e como é gostoso jogar jogo no lançamento como é gostoso a gente tá todo mundo falando de um jogo e eu tá jogando esse jogo então é sim é de novo como eu falei é uma acusação que não dá pra negar é verdade eu jogo o que tá no hype até porque por algoritmo eu preciso calcular o que eu vou jogar eu não posso só tacar um Patflix aqui e dane-se que mata o meu canal enfim então tudo isso só pra falar que eu tava refletindo então hoje eu fiquei eu tô desde ontem hoje eu jogando aqui o Starfield refletindo e eu gosto desse negócio gosto da gente bater um papo sabe e infelizmente eu gravei então vai estar rolando uns trechos legais aí de combate de nave e eu vou continuar jogando Starfield e enquanto tiver um feedback legal eu vou trazer e eu sei que o feedback vai virar que o olho da maioria das pessoas vai pra outros lugares e o meu objetivo com esse trampo é bom deixar isso claro sim eu quero estar ali eu quero que as pessoas eu quero que vocês me tenham como uma referência dos jogos que vão lançar então sabendo sim que vai lançar e no primeiro dia eu vou estar jogando e se possível no primeiro dia vai ter review do jogo se eu tiver acesso antecipado e logo depois vai ter dica e logo depois eu vou estar em live e pra mim é o que faz todo sentido a variedade de jogo sempre fez sentido eu sempre fui uma pessoa que gostou de ter variedade de jogo comprava sempre 3 por 10 então vocês já estão ligados de onde vem esse hábito e na produção de conteúdo não poderia ser diferente eu amo o que eu faço e pra eu fazer o que eu amo eu tenho que estar em dia eu não posso me dar o luxo de porque eu gostei do jogo que não tem engajamento do público eu vou falar ah Dani se eu vou ficar aqui não posso mas eu tenho meu tempo em off pra jogar esse jogo então meu tempo em on realmente ele precisa ser produtivo ele precisa ter um retorno ele precisa ter números e é óbvio que eu vou sempre me esforçar pra trazer o melhor conteúdo possível pra vocês se eu gostar de um jogo eu vou me esforçar pra que vocês gostem do jogo pra que vocês gostem do conteúdo que eu produzo com esse jogo então pra que vocês se divirtam enquanto eu tô jogando pra que vocês deem risada enquanto eu tô dando risada qual o sentido de eu me divertir sozinho quando eu tô em live não faz sentido em off eu me divirto muito sozinho mas em on eu preciso sempre que a coisa rode né mas nesse mano de novo vai fazer farei 12 anos de produção de conteúdo agora e momento nenhum foi sobre mentira sempre que eu quis parar de jogar um jogo o Rainbow Six tava em alta eu queria parar o GTA tava em alta eu queria parar o Pokémon GO tava em alta eu falei mano não quero mais sair de casa pra correr atrás de Pokémon o GTA RP tava em alta eu falei não não quero essa galera me xingando não quero briga então assim é muito doido eu sempre fui muito honesto com relação a isso mas eu sei que no final das contas quem vem falar um negócio desse é o cara que entrou no meio ali de uma das muitas ondas que vem nessa internet e é o cara que é só descarregar um pouquinho da raiva do dia dele em mim tá tudo bem faz parte a gente releva mas pra vocês que acompanham que seguem e que tá até aqui nesse vídeo manda uma mensagem aí eu quero saber um pouco mais de vocês também não só sobre Starfield mas sobre tudo teve a brincadeira do vou passar pano aí pro Starfield mas eu acho que é muito mais pra falar sobre sobre o meu relacionamento de produção de conteúdo com vocês tá ligado é mais pra refletir um pouco é bom falar e soltar as ideias é assim que a gente coloca as ideias no lugar né não mas compartilha aí seus pensamentos é legal cada um de vocês sempre tem uma parte do vídeo que desponta na sua cabeça então essa parte aí vem comenta manda seu relato e muito obrigado mais uma vez pelo carinho é um prazer imenso produzir conteúdo pra vocês há quase 12 anos né que da hora né mano é minha profissão é doideira né obrigado pelo carinho tamo junto deixa seu like aí eu quero um comentário tá faço questão de que você comente nesse vídeo um beijo é nós tamo junto e tchau e aí